Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Foi inaugurado hoje em Foz do Iguaçu o primeiro centro integrado de operações de fronteira do Brasil. O modelo inédito vai permitir a atuação integrada dos órgãos de segurança e monitoramento, como Polícia Federal, ABIN, PRF e Departamento Nacional Penitenciário. O centro, que é iniciativa do Governo Federal, vai compartilhar inteligências para combater os crimes de fronteiras, contrabando o tráfico de drogas e armas. O CIOF vai funcionar em uma área de 600 metros quadrados no Parque Tecnológico de Itaipu. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esse projeto, o modelo, pode ser expandido para outras regiões. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio de Freitas, falou sobre combustíveis, programa de estímulo ao cooperativismo e greve de caminhoneiros. Não há clima para uma nova paralisação dos caminhoneiros, de acordo com o ministro da Infraestrutura. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o diálogo do governo com a categoria é frequente e vem rendendo medidas como a redução da multa na balança de 5 mil para 500 reais e a criação de postos de paradas nas rodovias. Não está tendo nada nas estradas, não houve nenhum ponto de bloqueio, porque há um respeito muito grande nosso com os caminhoneiros e um respeito muito grande dos caminhoneiros com a gente. Conseguimos realmente estabelecer um diálogo, eles sabem que tem as portas abertas e a cada dia a gente constrói uma solução nova. O ministro anunciou a publicação da resolução que trata do Código Identificador da Operação de Transporte e o lançamento, em breve, do programa Roda Bem Caminhoneiro. É um estímulo ao cooperativismo, que é uma saída também para especialização, para compra coletiva. Então a gente está indo muito bem nessa agenda dos caminhoneiros. Ainda no encontro, a malha ferroviária brasileira foi destaque. Bolsonaro disse que os recursos para a reestruturação do setor já foram prometidos. Nós temos grande interesse na volta da malha ferroviária. Tem recurso de fora prometido para nós. Temos aqui o ferroeste, fiol e a trandolicina. O presidente deixou claro que está trabalhando numa solução para reduzir o preço dos combustíveis. Ele disse que espera acabar com o monopólio da distribuição e assim garantir que o preço mais barato chegue ao consumidor. Lá na refinaria, o preço está lá embaixo. Ele cresce e fica alto por causa de quê? Impostos estaduais, ICMS, basicamente. E depois o monopólio ainda existe na questão da distribuição e nós estamos buscando quebrar esse monopólio para diminuir o preço. Só com a concorrência ele pode diminuir. Estamos fazendo o possível para baratear o preço do combustível e reconhecemos que está alto no Brasil. A gente fica por aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá!